Música Quem frequenta o campus da Universidade Federal de Santa Maria nota que várias obras estão em andamento. São em torno de 35 novas edificações. Através de uma série de programas aqui na TV Campus, você tem a oportunidade de conhecer os novos espaços e suas finalidades. Nesta edição, você acompanha as obras do Prédio 43, do Centro de Pesquisas e da ampliação do Prédio 77. Os alunos e professores dos cursos do Centro de Ciências Rurais contam desde o mês de agosto de 2011 com um novo prédio da Unidade Básica de Ensino do CCR. O Prédio 43, que começou a ser construído no dia 19 de outubro de 2009, teve como objetivo a ampliação dos laboratórios e salas de aula, buscando o melhor aproveitamento frente à estrutura já parcialmente construída. Segundo o arquiteto André Oliveira de Moraes, o projeto buscou se diferenciar das edificações existentes com algumas inovações e tecnologias. O Prédio 43, a particularidade dele é a inserção física dele. O que acontece? O Prédio 43 não se trata de um prédio novo, se trata de uma reforma com uma ampliação bastante grande de área, ou seja, você tinha um pequeno laboratório e a partir daquele pequeno laboratório você ia construir um prédio de salas de aula, que tivesse como objetivo principal o atendimento do aluno, mas tinha que respeitar essa estrutura de laboratório e até ampliar ela para um segundo laboratório. Então, o que nós optamos? Primeiro, nós tínhamos que considerar essa estrutura do campus, ou seja, o prédio não estava na malha do campus tradicional, que foi planejada lá desde a época do plano piloto, do plano original do campus. Então, ao mesmo tempo que ele não estava nessa malha, na minha concepção, como arquiteto, ele não poderia se confundir com essa malha, ele não poderia ter uma imagem que remetesse aos outros prédios que estão no entorno. Então, o que a gente optou? A gente optou por fazer um prédio que tivesse uma altura diferenciada, uma forma diferenciada dentro dessa concepção, para não haver esse conflito. Nós pegamos a base do prédio, que são os laboratórios, e pintamos numa cor e optamos por trabalhar com outra cor, então, mais forte e tal, mas que remetesse também às origens do CCR. E pintamos todo ele de verde e tal. Dentro do prédio em si, ele já vinha toda uma, como é que eu vou dizer, uma composição estrutural dele já estava pronta. Então, nós tínhamos que trabalhar com algumas limitações. Então, o que a gente aproveitou? Aproveitou nesse prédio para experimentar algumas coisas que há muito tempo a gente considera que são importantes para um prédio de ensino. Então, nós trabalhamos com ventilação cruzada, que era uma coisa que, na época, quando a gente iniciou esse projeto, eram poucos prédios ainda que tinham trabalhado com isso. A gente trabalhou com esquadrias, nós conseguimos mudar o desenho das esquadrias, no sentido de não seguir aquele desenho clássico, tradicional, até para evitar essa confusão. Nós fomos para a esquadria de alumínio, nós começamos a trabalhar com novas técnicas. Nos corredores, que são muito comuns nos corredores do nosso campo, para eles serem escuros, terem toda a tubulação aparente, que cria uma imagem desagradável, até às vezes, nós colocamos forro em todo o corredor, um forro mineral, um forro importado, uma coisa de boa qualidade, assim, e que traz uma imagem, um conforto ambiental para o usuário muito interessante. O índice de vidro dele, ou seja, a quantidade de abertura do prédio é muito alta. A gente aproveita essa insolação norte, que é uma insolação confortável, e usamos grandes vidros, é um prédio bastante envidraçado, bem iluminado, e a gente tentou trabalhar nisso, ou seja, a técnica e respeito à história do campus e à estrutura do prédio. A obra de 1.100 metros quadrados foi executada pela empresa Rutenio Construções Limitada, e sua fiscalização era de responsabilidade da engenheira Luciana Rô. O investimento aplicado para a construção do prédio foi financiado pelo ReUni. A construção do Centro de Pesquisas está em andamento desde o dia 10 de janeiro de 2011, e é destinado a pesquisadores, professores e alunos do Centro de Ciências Rurais. A responsável pela fiscalização da obra é a engenheira Luciana Roupi. E o projeto foi realizado pelo arquiteto André Oliveira de Moraes. O Centro de Pesquisas, ele nasce assim, de uma, como é que eu vou dizer, de uma problemática, e a gente tenta buscar uma solução pensando no macro, pensando no conjunto total do campus. O que a gente tinha? A gente tinha muitos pequenos laboratórios sendo construídos, com uma infraestrutura, às vezes, deficiente, porque você tem pequenas estruturas, acaba tendo que levar toda a infraestrutura para ele, e por ela ser pequena, ela não tem recurso para isso. Não tem como você ter toda a infraestrutura que um prédio, no caso, exige. Acessibilidade, elevadores e tal. Então, o que a gente pensou? Vamos reunir pequenos projetos, densificar eles, no sentido de poder aumentar eles e transformar eles em uma coisa maior. O que acontece, então? Esses laboratórios, eles já têm uma previsão de aumento sequencial. Ou seja, em vez da gente construir um pequeno laboratóriozinho e depois construir outro pequeno laboratóriozinho, nós vamos construir um grande conjunto. Um planejamento maior, nós não vamos construir um prédio de pesquisa, nós vamos construir um centro de pesquisa, onde cada unidade vai contribuir com a outra. Vai haver uma interdisciplinaridade e interfuncionalidade, digamos assim, entre os diferentes laboratórios que lá vão se instalar. Para que isso funcionasse de maneira eficiente e para que isso tivesse, assim, pudesse surgir aumentos sem que ficasse parecendo que foram feitos puxados ou estruturas mal planejadas, nós pensamos em algo modulável. Então, nos veio a ideia de trabalhar com pré-moldada, pré-fabricação dos elementos e a posterior montagem no campus. Esses elementos pré-moldados permitem que a gente possa ir ampliando esse conjunto e que, ao mesmo tempo, como eles têm toda uma linguagem igual, uma linguagem industrial, uma linguagem já bem definida, a leitura desse conjunto depois vai ser do todo. Não vai ser assim, ah, o laboratório do fulano ou o laboratório de Beltrano. Nós vamos ter, na verdade, é um grande centro de pesquisa, cada laboratório com a sua identificação, mas vamos enxergar o todo. A reitoria é a unidade responsável pela obra, que é executada pela C2 Engenharia e Construções Limitada. Com 1.144 metros quadrados, o investimento aplicado é originado do CT Infra e de recursos próprios da UFSM. A ampliação do prédio 77, realizada desde o dia 1º de fevereiro de 2011, tem por finalidade a construção de refeitórios e vestiários. A obra visa atingir o público ligado aos serviços de campo do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Rurais. A construção é fiscalizada pelo engenheiro João Luiz de Lima e executada pela empresa NG Engenharia e Construções Limitada. O projeto foi elaborado pela arquiteta Janine Mello. A demanda era um conjunto de banheiros bom, confortável, para o pessoal que vem do campo, que vem das atividades no campo, e mais um refeitório do pessoal que fica ali o dia todo e não tinha um lugar adequado para fazer, preparar as refeições e tal. Então a ideia é um prédio pequeno e ali era o lugar mais adequado porque era estratégica a posição perto de chegada das atividades do campo e próximo do prédio. Se tentou fechar, tem um pátio interno ali, é um prédio dos mais antigos da universidade, térreo, e a ideia era fechar aquele pátio, mas tem também condicionantes que a gente vai achando, tem uma oficina de máquinas ali, que então a gente não pôde fechar aquilo porque tivemos que deixar um lugar para passar algumas máquinas, então eu tive que grudar o prédio novo no antigo. Isso deu um contraste, porque não tinha como repetir o que já foi feito, é um prédio muito antigo, mas ele ficou bem demarcado que ele é um prédio de agora, poucas linhas, bem pequeno, mas dá para separar bem. Eu acho que ficou bem, vai ser super bem utilizado. A obra de 88,40 metros quadrados está prevista para outubro de 2011. O valor destinado para sua realização provém de recursos próprios da UFSM. Legenda Adriana Zanotto